Muitos anos de vida Mas você é a Santa Catarina Muitas felicidades Muitos anos de vida Não acenderam a vela Não acenderam a vela Não acenderam a vela Não acenderam a vela Sim Você é a Santa Catarina Aplausos 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 É muito bem! E filme bom, hein, gente? É muita ação, hein? É muita ação. Esse filme tem muita ação. O cara nem pisca o olho, né, pra assistir ele. É muito bom esse filme, olha. É muito bom. 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 É muito bom.